Finalmente vamos ter as collab aqui chegando no game, com isso pessoal temos muitas novidades para estar trazendo aqui para vocês E também muitos vazamentos relacionados a collab, então fica até o final para vocês não perderem nada, então só bora Vocês já sabem, estão cansados disso já que a collab vai estar chegando e está 100% confirmado que ela vai estar chegando amanhã Com isso se você está fazendo o login hoje no jogo, você pode estar pegando aqui 1000 Hirokoins, beleza? Acabei coletando aqui junto com vocês, 1050 Hirokoins e também 50 Stamina E com isso pessoal, nessa atualização chegou o Midori aqui do filme, eu falei para vocês que ele seria personagem e muitas pessoas pensaram que era só isso, mas não Pelo que dá para ver aqui pessoal, o personagem ele é basicamente o primeiro, só que com a roupa Colocando a roupa aqui, se vocês voltarem aqui no primeiro Midori, é basicamente igual, só mudou a roupa ali Porém as habilidades dele também mudou aqui, temos também vazamento de gameplay dele jogando E também temos o chicote negro, eu vou estar deixando na tela para vocês estarem vendo E aí 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 O personagem do Midoriya ele vai se free também pra você tá fazendo a fulmon ali diariamente Porém não sabemos ao certo se teremos algum personagem de graça ali pra gente E uma coisa legal de tá mostrando pra vocês é que ó Se vocês entrarem aqui na parte dos emblemas dos personagens Temos isso aqui relacionado ao Midoriya Que provavelmente é você tá fazendo a hero hate ali do personagem E temos não só esse mas eu acho que tem um outro aqui embaixo Eu acho que é só esse né Tem só esse aqui relacionado ao Midoriya quando ele tá chegando aí com o novo da Collab né Então se você tá esperando o Midoriya pra pegar na Collab Eu recomendo você tá esperando porque se você for invocar por impulso no Midoriya Provavelmente o Bakugo e o Todoroso pode ser melhor do que ele, beleza? Mas aí vai dar pessoa se vocês querem pegar pelo menos um personagem de Collab Eu acho bacana o visual do Midoriya porque temos também gameplay dele ali com chicote negro Muito legal também E temos uma coisa muito boa também pessoal Em questão do vazamento do evento Pelo que parece vai ser um evento onde vai ter andares ali de fase e vocês vão tá passando Com isso o que eu vou recomendar vocês estarem fazendo Economizem a hero coin de vocês porque vai tá precisando pra tá invocando e também as stamina de vocês No caso aqui ó, eu já tenho 5 aqui ó 6 na verdade né E 11 aqui de baixo Mas eu vou tá guardando Em relação aos vazamentos Temos muitas coisas aqui pra tá mostrando pra vocês Eu vou tá deixando aí na tela Teremos passe de batalha Teremos passe de batalha Não sabemos ao certo se vai tá chegando algum personagem novo ali Ou pode se agir ou também né Que ela pode tá chegando Em relação também ao evento Teremos a livraria Temos um tipo de cartãozinho ali de livro Pra você tá fazendo as fases Eu acho que é isso Porém temos outros vazamentos Relacionado à habilidade do Midoriya Temos várias imagens aqui ó Provavelmente ele vai tá com o Alpha One né 100% ali Pra tá usando Eu vou tá deixando na tela aí Mas ele vai tá chegando amanhã aí no jogo Pra gente tá invocando E jogando o evento O que que vocês estão achando dessa collab Se vão tentar pegar o personagem Ou se vocês vão tentar pegar o Bakugo ou o Kodoroki ali Porque se você for gastar por impulso aqui no Midoriya Você pode tá se arrependendo depois de pegar um outro personagem Mas aí vai de gosto Se você quer pegar o Midoriya né Temos 3 personagens chegando aí da collab Eu acho que eu vou tá esperando Pra tá pegando pelo menos o Todoru Que é um personagem que eu gosto bastante aqui no game E quero tá sabendo como vai ser a habilidade dele No caso o Midoriya ele vai tá ficando aqui uma semana Mas o evento vai ficar durante 55 dias né Entrando aqui ó Mostrando aqui o banner do personagem ó O Midoriya ele vai tá ficando aqui ó Uma semaninha aí no jogo E vai ter drop rate né Pra você tá pelo menos pegando o personagem ali Mas claro que a empresa ela dificulta muito Pra você tá pegando o personagem né Trás eu tinha soltado um vazamento pra vocês Relacionado a dois vilões E com isso pessoal Eles vão tá realmente na collab Na fase Se vocês forem ver essa imagem Temos tipo uma casa ali Onde vai ter a fase De andares pra vocês estarem passando E também temos os dois vilões ali Provavelmente a gente vai tá jogando contra eles E também uma coisa muito legal Pra mostrar pra vocês pessoal É esse cartãozinho laranjinha ali Tipo uma chave né E também temos um dado Será que teremos fase de turno ali Pra gente poder tá jogando? Não sabemos ao certo como vai funcionar essa collab Mas de uma coisa é certeza né pessoal O Midoriya, o Bakugo e o Todoru Que não vai ser de graça Então com isso Teremos que tá invocando no personagem Porque se você for entrar aqui ó O Midoriya já tá adicionado no jogo aqui Então vai ser de invocação E você clicando aqui ó Já aparece aqui ó Recrutar Midoriya Com 90 fragmentos Você vai conseguir pegar o personagem Aí fica aquela dúvida né Se vai pegar o personagem ou não Como é de collab Muitas vezes demoram pra tá voltando pro game Quando você coleta aqui também pessoal Ele mostra que amanhã vai tá chegando a collab Realmente ó World Hero Mission Collaboration Chega amanhã No caso ali como tá em inglês Mas tá falando que chega amanhã Por conta do filme né Um vazamento também Porém como a imagem tá bem pequena Eu vou tá lendo pra vocês Ela tá escrita mais ou menos assim Obtenha 20 tickets de invocações No caso eu acho que é do Midoriya né E vai tá escrito mais ou menos assim Esse card No caso é as cartas de suporte do Midoriya E com chance de 50 Hero Coins No caso você vai poder gastar 50 Hero Coins E ter a chance de pegar pelo menos ali 20 tiros Então Provavelmente vai ser caixa ali Pra você tá invocando Tem pessoal Chegando aqui no game Duas cartas do Midoriya Onde você pode tá conseguindo Que no caso são as cartas exclusivas Se você tem o personagem Você pode tá colocando Bora tá esperando o personagem chegar Pra gente tá vendo Como vai funcionar E sair do personagem Pra tá pegando ele Beleza Mas eu creio que é basicamente isso Você estar invocando ali Diariamente Também gastando Hero Coins E já que chegou as duas cartas aqui Elas vão ficar uma semaninha ali Pra você tá pegando né E depois pode ser um outro personagem Eu acho que o Todoroki vai ser o último Pra tá chegando aí no game Porque depois do Midoriya Pode tá chegando o Bakugo né Eu acho que muitas pessoas Vão tá esperando o Bakugo Porque aqui dentro do jogo Ele não é tão bom assim Mas vamos tá vendo Como que ele vai ser Nesse da collab né No caso aqui do Todoroki normal E do Bakugo normal Aqui O Bakugo é o único que falta Tô com 81 fragmentos dele E não consegui pegar ele Até hoje Desde o lançamento do jogo Hein rapaziada E com isso pessoal O que que vocês estão achando Da collab Se vocês vão tá invocando No Midoriya Ou se vocês vão tá esperando Um outro personagem Agora em relação O personagem pessoal Ele vai ficar uma semaninha Beleza? Agora a collab Ela vai ficar 55 dias aí Pra gente tá jogando O evento da collab Ela vai funcionar Basicamente assim Temos o estágio De fase 1 E de fase 4 No caso Você vai tá começando Na livraria Subindo de nível Vai ficando mais difícil E também teremos O event shop No caso Será da collab Conforme você vai jogando Ali você vai tá ganhando Umas recompensas Pra você tá pelo menos Pegando alguma coisa ali Será que teremos Tiros aí nessa loja Pra gente ficar Poder invocando Ou não? Vamos torcer Que seja E também Dar aquela chance mínima Do pessoal tá conseguindo Pegar pelo menos Um Midori aqui Ou um outro personagem Da collab Porque muitas pessoas Já sabem Que é muito difícil De você tá conseguindo Pegar personagem Aqui no jogo Ainda mais pra quem Não gasta É bem complicado Porque a gente Não vai gastar Hero coins no jogo Porque realmente Não vale a pena Você tá gastando Nesse jogo aqui Pra tentar pegar Personagem Agora se você For uma pessoa Trihard E quer colecionar Personagem Aí é com você Se você gosta De gastar no jogo Mas eu não recomendo Você estarem gastando Beleza? Mas bora tá esperando Essa collab chegar Por enquanto Só temos essas novidades Em relação ao Midori E também as cartas A dele E aos vazamentos Também pessoal O vídeo vai ficando Por aqui pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Não esqueça De estar se inscrevendo No canal Pra não perder Nenhuma novidade De My Hero Academia Aqui no canal Beleza? Tamo junto rapaziada